De volta com o programa Encontro Marcado, estamos falando hoje com a doutora Geane Macedo, falando de arbitragem e mediação. Doutora, nós havíamos falado que aqui em Barreiras, há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, tentaram implantar e não foi avante. Inclusive, nós fizemos o curso aqui de Barreiras. A senhora sabia disso. E aí, a minha pergunta é a seguinte. Necessariamente, naquela época, não precisava ser bacharel em direito para fazer o curso. Hoje é... Que interessante a sua colocação. Primeiro porque eu fiquei sabendo, sim, dessa tentativa, mas eu fiquei sabendo não na época. Eu fiquei sabendo que quando nós fomos abrir a Câmara, a gente foi fazer uma série de pesquisas e eu me deparei com uma documentação de uma tentativa de abertura de uma Câmara, né? Mas não cheguei a conhecer. Mas que bom saber, Modesto, que você, então, já conhece um pouco da arbitragem, já foi até capacitado no assunto, que eu vou te arredimentar para trabalhar conosco na CAMOB. Que bom saber disso. Mas como é que foi mesmo a pergunta? A pergunta foi a seguinte. Se é necessário... Naquela época não era necessário vocês se bacharel em direito. E hoje é necessário? Não. Ainda não. A grande questão é a seguinte. Porque o árbitro, que a gente não usa falar... Que naquela época a gente chamava de juiz arbitral. Não. É o árbitro. Ele é um juiz de fato e de direito, mas a nomenclatura correta é o árbitro. Ele não precisa ser formado em direito. O que ele precisa é ser um especialista da área do conhecimento que ele vier atuar. Isso é interessante porque a CAMOB, ela tem uma visão que é muito interessante, que é trabalhar com profissionais locais. Inclusive a CAMOB trabalha com curso de capacitação em arbitragem. A gente já fez um curso ano passado onde nós capacitamos 40 profissionais entre médicos, engenheiros, arquitetos, contadores, administradores. Por quê? O que eu preciso? Eu preciso exatamente desses profissionais. Eu preciso que eles dê a mim exatamente a formação na área do conhecimento deles. Eu preciso que ele utilize aquele saber dele, que ele já tenha aquela expertise para ele poder arbitrar. Então a gente formou essa turma de profissionais locais para serem árbitros. Na realidade, eu não formo a área de conhecimento do profissional. Eu capacito ele dentro do assunto arbitragem, para que ele possa atuar como árbitro. Porque a grande diferença do árbitro para o juiz de direito é que o juiz de direito, ele se forma em direito e ele aprende a trabalhar com as leis. Então ele é formado para entender o nosso sistema legal. O sistema jurídico. Exatamente. Já o árbitro, ele precisa... O árbitro, ele precisa conhecer a lei de arbitragem. Lei de arbitragem e a habilidade de conciliação. Ele tem porque você tem um mínimo de formalismo na arbitragem, que é um procedimento. Ele tem um procedimento. Certo. Mas o que eu preciso dele? Que ele traga para mim o conhecimento da área dele. Então vamos supor que eu tenha um conflito. Por exemplo, que é na área da engenharia civil. E é um caso técnico. Eu precisaria... O profissional mais indicado seria um engenheiro civil, pela formação dele. Certo. Então esse engenheiro civil é escolhido para ser árbitro. Ele vai conhecer da lei de arbitragem, como ele vai atuar na arbitragem, mas o que ele vai trazer é exatamente a área dele. Porque de acordo com a demanda, essa demanda é direcionada exatamente, se é de saúde, vai ser direcionada a um árbitro de saúde. Exatamente, exatamente. Essa é uma grande vantagem da arbitragem, porque a arbitragem busca os especialistas. Porque essa é uma grande dificuldade com o juiz de direito. Porque o juiz de direito, para ele atuar em áreas muito específicas, ele chama alguém para auxiliar ele, um perito, na área. Então você pula essa etapa na arbitragem, você vai direto ao perito. O perito se torna o juiz da causa. Entendeu? Então a parte, ela olha o caso dela... Muito legal isso, viu? Ela olha para o caso dela e ela fala, nossa, mas você sabe que se você for acionar a justiça, você não escolhe o juiz. Você não pode, isso é proibido. Você distribui a ação e aquilo é sorteado. E aquilo é sorteado e cai na mão daquele magistrado. Você gostar dele... Exatamente. Problema seu. Mas na arbitragem ela é diferente. Na arbitragem você escolhe o árbitro que vai. Então as partes escolhem aquele árbitro e o normal é que ela vá ao especialista. Por exemplo, aqui no Oeste nós temos uma questão que é interessante. Todo mundo sabe que nós somos uma área que é muito desenvolvida no agronegócio. O agronegócio, ele tem particularidades do negócio. Ele tem um costume comercial, ele tem toda uma cultura comercial que quando chega uma ação na justiça, o juiz, ele tem dificuldade de julgar. Porque é uma área, é uma área com... Uma área específica. Exatamente. Então vamos supor, a arbitragem é um caso modesto, interessante. Não é normal, a arbitragem ela já... O agronegócio, ele já vai para a arbitragem, naturalmente. Os grandes casas multinacionais, os contratos já vêm todos com eleição de câmaras internacionais. São câmaras na Suíça, câmaras na Holanda, câmaras na Inglaterra, câmaras na França. Então elas já vão, elas nem chegam, elas nunca participam de um procedimento judicial. Exatamente porque sempre fazem eleição pela arbitragem. No judiciário, o juizado de pequenas causas, ele tem um limite de salários mínimos do valor da causa. Sim, com o teto. No arbitragem também tem? Não existe limitação na arbitragem. Não existe, né? Não existe. Então qualquer limite. Exatamente. Mas doutora, qual a diferença dos métodos de arbitragem e mediação? Pois é, são bem diferentes. Porque a mediação, ela é consensual. A mediação é um acordo. As partes, elas... Aquele acordo, depois dele formalizado, tem que passar para o juiz para avalizar ou não? Não precisa, mas vamos supor que você queira. Você fala, eu quero ter uma garantia maior do que eu já tenho. Não precisa, porque o acordo já tem uma garantia. Ali se faz uma pauta, aliás, uma ata do acordo foi feita. O acordo é formalizado, né? Em um documento. As partes assinam, assinam duas testemunhas. Ele já é um... Não é necessário levar para um juiz. Ele já tem ali, a lei já reconhece que ele é um título executivo extrajudicial. Mas se a pessoa exigir, pode ser? É, aí ela leva. Ela leva para homologação no Poder Judiciário. Então ela pode seguir esse caminho. Então a mediação, ela é um acordo. Ela é a construção de um acordo. Se você tem as partes que estão em conflito e você tem um terceiro que vai mediar a negociação para que elas próprias construam uma solução para o problema. Esse terceiro, ele é uma pessoa que cuida da comunicação. Porque quando você está em conflito com a outra parte, normalmente você está fechado para o acordo. O conflito, ele faz isso. Ele leva as pessoas a um tal sofrimento que elas se fecham para negociar. Então esse terceiro, ele vem à mesa de negociação para cuidar dessa comunicação e destravando as partes, usando das técnicas que a mediação tem, para que elas comecem a se liberar. Tirando um pouco as mágoas e levando a coisa mais para... Exatamente, porque na realidade isso acaba sendo um caminho necessário. As pessoas precisam ir, precisam serem ouvidas. Elas precisam legitimar o sofrimento delas, o problema. E aí elas começam a se abrir para a negociação. Então você tem os mediadores que são profissionais extremamente capacitados. Hoje eu falo que a mediação para mim é o método de todos, é o melhor, é o mais completo, porque ele funciona, ele é muito eficiente. Agora, a arbitragem, ela é um julgamento. E é uma coisa mais rápida também, não é, doutora? A mediação, muito rápida. Você, em média, se demorar muito, 90 dias para você chegar. Mas você pode resolver a mediação na primeira reunião. Na primeira audiência, na primeira reunião. Exatamente. Doutora, apesar de a gente já ter falado um pouquinho sobre isso, outros países também utilizam-se esse sistema, não é? É o que eu te falei, esse sistema está, ele está, todos esses métodos, eles estão em pleno avanço, mundo afora. Então, vários países, os Estados Unidos é muitíssimo avançado na mediação e arbitragem, mas assim, de uma maneira geral, isso eclodiu no mundo todo. Já a arbitragem, Modesto, ela é diferente porque ela é um julgamento tal qual ocorre no poder judiciário, só que no campo privado. Privado. Mas de lá sai uma sentença com a mesma força que é produzida uma sentença judicial. Então, a lei fala que a sentença do árbitro, ela tem a mesma força e a mesma validade jurídica de uma sentença judicial, com uma qualidade, eu vejo como uma qualidade, às vezes pela falta de conhecimento até de cultura com o Instituto, as pessoas vejam isso como negativo, mas a decisão do árbitro, ela não é sujeita a recurso. Estamos acostumados que a decisão do juiz, você pode recorrer se você achar que, ficar insatisfeito com o resultado, mas a decisão do árbitro não. A decisão do árbitro, ele decidiu, decidido está. Não existe recurso para essa... Existe algum tipo de conflito que a arbitragem, que a mediação não possa resolver? Existe. Algum impedimento jurídico? Na realidade, o campo de atuação da mediação, ele é maior. Porque como se trata de acordo, você pode ter um campo até maior na área do direito que possa ser levado. Porque a lei de mediação, ela faz uma observação que, a lei de mediação e de arbitragem, que você vai tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Aquilo que você pode transacionar, você pode levar para decidir. Mas ele também faz uma observação que pode ser levado, apreciação, os direitos indisponíveis, mas transacionáveis. E aí é que tem uma celeuma doutrinária muito grande do que seja essa gama de direitos, mas são direitos que, em tese, não poderiam ser decididos transacionados, mas que, uma vez transacionados, você passe, pegue isso que você acordou, leve ao Ministério Público, ele dá o seu aval, vai para o judiciário, o judiciário homologa. Então, eu vou dar, assim, um exemplo do que seria isso, mas com muita discussão acerca do tema. É o caso de um divórcio onde tem um menor e os pais vão acordar sobre visita e sobre alimentos. Em tese, visita e alimentos são temas que não poderiam ser levados para a esfera privada. Mas a própria doutrina hoje já entende que você pode levar esses direitos, você pode transacionar sobre o direito de visita, sobre a pensão alimentícia, mas isso depois tem que ser levado para a análise do Ministério Público e depois para homologação no Poder Judiciário. Então, você teria um caminho encurtado, mas que precisaria passar pela val do judiciário. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com a doutora Geane Macedo, falando sobre arbitragem e mediação. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí